Fala bom dia, paixão. Fala, bom dia, amor. Fala, sim, eu já tô aqui, gente, tomando café da manhã. Olá, gatona, e sejam todas bem-vindas a mais um vídeo, meus amores, aqui pro meu canal, gente. E o meu vlog de hoje eu vou trazer aqui, gente, um pouquinho de rotina pra vocês, tá bom? Hoje por aqui já é segunda-feira, gente, é isso mesmo. Hoje é dia de eu dar uma boa organizada aqui em casa. Eu vou trazer um pouquinho da minha rotina pra vocês, tá bom, meus amores? Aí hoje as meninas, né, foram pra escola. Aliás, né, a Tainá já foi pela parte da manhã e daqui a pouco a Sofia vai. Por aqui tá essa baguncinha, né, que a gente acabou de tomar café. Aí eu vou dar uma organizada aqui, vou dar uma limpadinha. Tem algumas coisas ali pra mim poder guardar, né, que ontem eu fui no mercado novamente, comprei umas coisinhas aqui pra casa que tava faltando, né, comprei umas coisinhas pras meninas, comprei pão, né, pra tomar café durante a semana. Aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá bom? Vou dar uma organizada. Espero, meus amores, que vocês estejam gostando do vídeo. Já desde já peço pra vocês se inscreverem aí no meu canal, meus amores. Deixar bastante like também, né, curtir os vídeos aí que eu já postei, tá bom? Se inscreve, que isso me ajuda bastante na divulgação do canal, tá, meus amores? Ontem o nosso domingo, sim, foi bem corrido, né, o que aconteceu? Meu esposo tá com muita dor de dente, gente. Ele foi parar no hospital ontem, por isso que eu nem gravei vlog pra vocês, né, foi assim, a gente foi ao mercado, pegamos umas coisinhas, ele já chegou, ficou deitado, né, o dia inteiro, com muita dor de dente. Gente, ontem eu até queria fazer um vlogzinho do meu domingo de almoço pra vocês, mas aí nem deu. E aí acabou que depois ele foi pro médico, aí ficou lá em observação. Ele já ficou internado uma vez com esse dente do siso dele, né, quase que ele morreu, gente, né, com esse dente, e aí o médico pediu pra ele arrancar. Até hoje, gente, ele não arrancou. Então vocês que têm marido, sabe que homens são teimosos, né, meninas? Aqui, né, aí eu vou trazer aqui uma organização pra vocês, né, vou trazer aqui um vídeo de rotina, de limpeza, né, vou também procurar bater aquelas roupas, que eu tô com muita roupa, gente, pra lavar. Aqui em casa, gente, nossa, suja muita roupa, principalmente as meninas. Então, assim, aqui hoje tá chovendo, né, o tempo não tá bom, né, pra secar a roupa, mas aí eu vou ter que lavar, né, porque não vai ter jeito mesmo. E é isso, meus amores. Então, chega de falar, né, então bora pro vídeo, porque hoje meu dia vai ser bem cheio e bem corrido. Meus amores, por aqui, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, que ontem eu fui no mercado, aí eu comprei esse requeijão, né, ó, vou dar uma mostradinha aqui pra vocês, requeijão, aí comprei uma manteiga, né, que... Aí peguei também essa baguete, a gente já comeu uma, né, porque, igual eu falei pra vocês, as meninas vão pra escola, e aí essas coisas ficou aqui pra guardar, isso aqui é pasta de dente, aí eu comprei também mais dois pacotes, né, ó, de pão de bisnaga, comprei... deixa eu pôr pra cá... Comprei uma cartela de ovo... Eita, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei uma cartela de ovo, ó, comprei uma cartela de ovo, aí eu comprei esse Nesquik, né, também peguei esse Sustagem aqui, ó, pra Lavínia tomar, né, pra ela é muito bom. Aí também por aqui, gente, peguei meus temperinhos que eu gosto, que esses daqui ontem lá no mercado que eu fui não tinha, aí eu peguei ontem nesse mercado. Aí, gente, também peguei, ó, esse kit aqui, ó, de shampoo, só que eu peguei errado, eu peguei pra cachos, e meu cabelo não é cachado, é liso, aí eu vou ter que deixar aqui separado, que eu vou ter que ir lá trocar, peguei papel higiênico também, que lá no outro mercado também não deu pra mim pegar, que é os produtos que eu preciso guardar, que foi do outro mercado que eu peguei. Também a Cândida, que foi o vídeo de comprinhas que eu fiz pra vocês, aí também peguei uma batatinha palha, né, pra quando a gente quer fazer um cachorro quente. Aí peguei um biscoito também, ó, que eu gosto pra tomar café da manhã, cafezinho da tarde, né, ó, de banana com canela, é muito gostoso, gente, esse biscoitinho, ele é amanteigado da Balduco, gente, se vocês não compram, compram, que vocês vão adorar, né, muito gostoso. E aí é isso, gente, aí também tinha comprado essa caixa aqui, ó, de sucrilhos, eu vou mostrar pra vocês, ó, comprei essa caixa de sucrilhos, aqui pras meninas tomarem café, que a Sofia, né, já comeu ali um pouquinho, aí esse daqui foi a farinha láctea da Lavinha, que eu fiz uma amadela, aí, gente, aqui também tem um queijinho com goiabada também, que eu comprei pra gente tomar café, enfim, gente, então, é isso, né, eu vou mostrar aqui pra vocês também, ó, bem bagunçadinha aqui também, ó, tá a minha pia, né, ó, o tênis pra guardar, né, porque domingo, gente, domingo pra segunda a casa fica imperdesorganizada, a Sofia já tá lá dando uma organizada nos quartos, aí essa foi as coisinhas que eu comprei, né, pra dar uma inteirada nas outras coisas, e é isso, então bora lá, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música I got it, I got it now 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 You're not the one, when it's said and done It's okay baby, nothing really lasts forever But now let's run towards the sun Think it'd be better if you lose Don't let me, don't let me, don't let me go While you make my heart be faster when we get close Just take my hand baby, let's lose control Even if it's that it's faster, I got it, I got it now It's you and me, ayy, it's what you need, ayy I got it, I got it now I got it, I got it now Gente, ó, por aqui eu já fiz a minha misturinha, tá? De detergente, hoje eu vou lavar com esse, que eu também gosto bastante Ele também é bom de coco, mas como eu já tenho esse aqui aberto Vou usar esse, né, gente, porque as coisas estão muito caras E a gente tem que economizar Aí de desinfetante eu deixei esse daqui separadinho Pra mim poder experimentar ele, né, que eu gostei bastante Ainda tem um pouquinho ainda desse Ajax, que é maravilhoso, gente Gostei muito, mas ele tava bem carinho Como estava na promoção que eu mostrei pra vocês Eu resolvi trazer esse, tá bom? Aí, ó, por aqui, ó, minhas coisas estão tudo pra cima, ó Eu dei mesmo só uma organizada aqui mesmo O chão da cozinha eu nem vou lavar, eu vou só passar pano Aí, gente, eu também dei uma organizada aqui também, ó No quintal, ó, dei uma varrida Porque olha como que tá o tempo, gente Olha isso, tá bem, sabe, clima de chuva mesmo Toda hora, garoa Aí, ó, por aqui, ó, já estendi todos os meus panos de prato, ó Tá tudo estendido A máquina tá aqui, ó, centrifugando as outras, né São as últimas remessas, graças a Deus, gente Já lavei tudo, né Já estendi Agora falta só essa, ó Aí aqui tá as coisinhas, né, que eu mostrei pra vocês Que eu tinha lá no mercado Que ainda nem consegui guardar, gente, ainda vou guardar Também, ó, preciso dar uma organizada aqui, ó Na minha dispensa também, ó Que também tá bem bagunçada, ó Por aqui também tá bem bagunçada Eu vou organizar ela também, vou mostrar pra vocês E, gente, ó, a sala, né, ó Já deu uma boa Opa, desfocou aqui, ó Já deu uma boa organizada, ó Por aqui tirei pó, né Já varrei tudo aqui Tá tudo organizadinho Ó, os quartos também das meninas Aqui só falta eu forrar a minha cama Ó, gente Também passar um paninho A lavenha, vou falar baixo Porque a lavenha tá dormindo, gente, ó Aí aqui também é só forrar a cama das meninas Por aqui eu já também varri Né, também é só passar um pano Aí é isso, meus amores Então bora lá Ó, gente, ó, gente, ó Ó, gente, ó, gente, ó Amores por aqui, ó Já é noite, ó, já é noite O quarto das meninas estão todos organizados, gente Ó, a caminha delas Todas forradinha, ó O cantinho da lavenha Forrado Da Sofia Da Tainá Por aqui, ó Tudo organizadinho, ó As mochilas delas de escola Vou apagar aqui, gente Aí aqui, ó Aí aqui, ó, o meu quarto também, ó Deu uma organizadinha Troquei o lençol, né Das nossas camas Que hoje é segunda-feira Coloquei todos pra lavar, gente Por aqui também o meu quarto tá Organizado, gente Finalizado Graças a Deus Ó, tá tudo ok Tudo limpinho Aqui, meninas, também, ó Tá finalizado, ó A sala Tudo ok Tudo organizadinha Aqui tava minha hanglight Que eu tava filmando Aí, gente Por enquanto eu coloquei aqui em cima, né Da mesa Minha airfryer Minha panela de pressão elétrica Porque Eu deixei aqui, gente Pra mim poder organizar Como eu falei pra vocês, né Ontem Eu tinha ido no mercado Comprar umas coisinhas E aí ficou Acabou que, tipo Ontem eu fui pro culto Era santa ceia E aí eu acabei nem Nem dando tempo De eu guardar essas coisinhas Aí eu vou dar uma organizada Aqui no meu armário, né Ó Da dispensa Vou deixar aqui tudo organizadinho Né Porque daqui a pouco Eu vou fazer janta Mas por aqui, ó Tá tudo limpinho Ó, meus amores A pia tá toda limpinha O fogão O chão, gente Eu não lavei, tá Ó, mas tá tudo limpinho Por aqui, ó Tá Um brinco chão Não lavei Só passei candida Com Fiz uma misturinha, né Candida, desinfetante Detergente, né Então Por aqui, meus amores Ó, está tudo Organizadinho Tudo limpinho, né Aí como eu falei pra vocês Aqui fora também Tá finalizado, ó Também aqui, ó Coloquei as roupas, né Que tá tudo lavada Olha aqui, ó Toalha da lavinha Aqui também tá tudo limpinho Ó E é isso, gente Agora eu vou mostrar pra vocês O banheiro Agora aqui, gente O banheiro eu lavei Por quê? Porque meu banheiro É dentro da cozinha, né E banheiro a gente sabe Que fica fedido, né, gente Então Eu dei uma lavada nele, né Fiz a minha misturinha Dei uma lavada Limpei a cubinha Mas tá tudo Organizadinho aqui, ó Ó, lá dentro também, ó Tá tudo limpinho, ó Tudo sequinho Aqui dentro tá um cheirinho delicioso, gente Cheirinho de desinfetante Esse cheirinho da Minuana É uma delícia Super indico pra vocês, gente Ele é muito gostosinho Aqui o banheiro tá Tudo organizadinho, gente Graças a Deus Amores, por aqui já é noite Gente, como eu mostrei pra vocês Graças a Deus Tá tudo finalizado aqui em casa, né Hoje eu não fiz faxina, tá Hoje mesmo foi só uma organização Mas lavei o banheiro Passei pano em tudo Tirei pó Lavei bastante roupa, gente Olha, tô toda descabelada, né E aí eu vou Eu vou parar um pouco aqui Porque eu vou dar uma organizada Nesse armário E, gente, deixa eu falar pra vocês Eu tô com um problema no meu celular Que acontece, a memória dele é muito pouca E esses dias eu tinha gravado vlogs Tipo, tinha ficado super legal E eu perdi tudo, gente Então, meus amores É como eu falei pra vocês Eu tava gravando, né Os vlogs E é o que aconteceu Eu tô ficando sem memória no celular Eu não sei o que que tá acontecendo Aí na hora que eu vou editar Que eu vou exportar o vídeo Porque, como eu disse pra vocês Eu edito pelo cap coach Pelo celular mesmo Eu não tenho outro meio É eu mesma que edito E a minha filha Que faz a capa pra mim, né Então, assim, gente O que que acontece? Eu fiquei muito frustrada Porque eu perdi Uns vídeos muito legais Que eu tinha feito Pra vocês aí pro canal, né Então, assim Hoje eu trouxe um pouquinho Do vídeo Da minha rotina Mas eu trouxe Em pequenas quantidades Pra mim poder Tentar gerar conteúdo, né Não ficar sem gerar conteúdo Porque, assim, o YouTube Ele entende que Se você gerar conteúdo Tem canal aí, sabe Então, assim, se eu deixar Tipo, ficar uma semana Colocando vídeo de uma e uma semana O YouTube não vai Apresentar meu canal Pra outras pessoas, né Então, assim Aí eu fiquei muito frustrada Fiquei muito chateada Os vídeos que eu tinha feito Tinha ficado super bacana Tanto que o de sexta-feira Eu também perdi Muitas partes dele, né Que eu postei Acho que foi na sexta-feira Um vlogzinho de faxina, né Que foi da minha quinta-feira Também perdi E ainda consegui recuperar Algumas partes Aí eu tentei editar Pra não ficar sem postar Porque eu só tinha postado O do almoço de domingo Então, assim, meus amores Desde já Já quero agradecer Eu já tô com 104 inscritos, né No meu canal Tô muito feliz, gente Deus abençoe a vida De cada um de vocês Que tão me dando esse apoio Essa força, né Já peço pra você Deixando bastante like Maratonando os vídeos Que eu já postei, né E se inscrever também Aqui no canal Atirar o sininho de notificações Você que é novo, que é nova Seja muito bem-vindos aqui Né, no meu canal Na minha casa Na minha rotina Tá bom, amores? Então é isso, gente O meu vlog vai ficando por aqui Meus amores E o nosso vlog de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Gente, hoje Graças a Deus Eu consegui concluir, né Tudo que eu queria Deu uma boa organizada aqui em casa Lavei roupa Não foi faxina Foi mesmo organização Lavei meu banheiro Porque como eu já falei pra vocês Meu banheiro fica dentro da cozinha Então eu sempre procuro Deixar ele sempre limpo Então é isso, gente Então eu desejo pra vocês Uma ótima semana, né Se bem que a semana Começou ontem, no domingo Mas por hoje Vamos iniciar, né Essa segunda-feira abençoada Eu desejo pra vocês Que a nossa semana Seja leve Seja boa Perfeita e agradável Tá bom, meus amores? Então é isso Meu vlog de hoje Vai ficando por aqui Então eu desejo a vocês Uma boa semana E até o próximo vídeo Meus amores Bye E até o próximo vídeo Tchau